Olá, povo de Deus! Terça-feira da segunda semana do Tempo Comum, 18 de janeiro de 2022. A nossa reflexão de hoje é a partir de 1º livro de Samuel, capítulo 16, versículos de 1 a 13 e Marcos 2, 23 a 28. 1. Personalidades importantes da Bíblia costumam colecionar muitos contos, muitas versões sobre suas vidas. Davi foi verdadeiramente o primeiro rei da monarquia de Israel, pois Samuel nunca deixou de ser o guerreiro, aquele que combatia em defesa do seu povo, mas não chegou a se caracterizar como rei mesmo. Sobre Davi há inúmeras referências bíblicas e quase sempre muito idealizadas. Ele, apesar de alguns tropeços, foi sempre o rei amado do seu povo, que não lhe poupou histórias mirabolantes. Sobre sua eleição para ser rei de Israel, temos três versões, das quais hoje lemos apenas uma, onde conta a unção que Samuel fez de Davi, o filho mais novo de Jessé. Uma versão das três nos diz que Davi emerge na vida pública de Israel por ser músico, tocador de harpa. Saúl, ainda como rei, estava ficando muito agitado, deprimido, dizendo que um espírito mal lhe atacava. Seus servos conseguiram convencê-lo de arranjar um músico, que lhe acalmaria cada vez que o espírito o agitasse. Desta forma, trouxeram-lhe Davi. Saúl gostou dele e o manteve por perto. Cada vez que se sentia mal, Davi lhe tocava a harpa e ele se acalmava. A outra versão da emergência da figura de Davi na vida pública do seu povo é bem conhecida. A mando de seu pai Jessé, Davi foi levar provisões aos seus três irmãos mais velhos, que faziam parte do exército de Saúl e que estavam combatendo os filisteus. Quando Davi chegou ao acampamento do exército de Saúl, foi hostilizado por seus irmãos, mas Davi não desistiu. Apresentou-se a Saúl e foi enfrentar os filisteus, comandados pelo gigante Golias. Aí sabemos que Davi derrotou Golias com apenas uma pedra, atirada na testa do gigante por uma funda. E a terceira versão que fez de Davi o rei tão querido e amado é a que temos hoje, de fato. Ele foi escolhido por Deus, que o indicou a Samuel para que lhe ungisse, destacando o dos filhos de Jessé, ainda que fosse o mais novo e o mais fraco. Sendo assim, Davi reúne em sua pessoa uma coleção de pequenos contos, de cunho até bem popular, que fizeram sua fama correr por todo o povo de Israel e foi tão amado como o rei, que o povo lhe perdoou todos seus erros e suas falhas, idealizando sua pessoa como o grande e melhor rei que tiveram. Um rei bonito, ruivo, de olhos claros e de bela aparência. E, além de tudo, forte guerreiro, o terror dos filisteus. Daí vieram as correntes messiânicas, que alimentaram a imaginação do povo de Israel, que passaram a esperar o Messias, o Salvador, que só poderia vir da linhagem de Davi. Marcos 2, 23 e 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então, os fariseus disseram a Jesus, olha, por que eles fazem dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse, por acaso, nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, Comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães? E acrescentou, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Portanto, o filho do homem é senhor também do sábado. Estamos hoje diante de um embate dos mais profundos da vida e missão de Jesus. O que vale mais, a vida das pessoas ou o cumprimento das leis? Com sua prática, Jesus vai deixando claro que o que mais lhe interessa é o bem das pessoas, a vida em primeiro lugar. A lei do sábado era um dos pilares da sociedade e da religião judaica do tempo de Jesus. Profanar essa lei era a ocasião para se castigar uma pessoa, até mesmo com consequências fatais à sua vida. Ora, tal lei, assim como os outros mandamentos da religião judaica, 613 no total, mais servia para manter as pessoas escravizadas, subjugadas ao poder de uma elite religiosa corrupta e hipócrita. Eles viviam vigiando a vida das pessoas para ver se infringiam alguns desses mandamentos, para os condenar, para exigir pagamento de sacrifícios como expiação de suas faltas. A religião girava em torno desses eixos. Os chefes vigiavam a vida das pessoas e lhes impunham pesadas multas quando eram surpreendidas na não observância estrita da lei. Era a vida das pessoas diante da lei. Jesus inverte radicalmente este eixo e coloca a vida diante de Deus. Pecar não é deixar de cumprir um ou outro preceito religioso, mas sim desobedecer ao próprio Deus, que quer que vivamos no amor uns aos outros e na defesa da vida. Se para a religião judaica o mais importante era a lei do sábado, a qual todos tinham de se curvar, para Jesus o mais importante era a vida das pessoas. Assim, ele deixa claro que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Como diz o exergeta Pagola, a igreja deveria ser testemunho claro de como as leis devem estar sempre a serviço das pessoas. Nem sempre foi assim. Às vezes foram absolutizadas algumas normas, considerando-as provenientes de alguma ordem querida por Deus, sem perguntar-nos se realmente ajudam para o bem dos crentes e promovem a vida. Quantas vezes transformamos a prática religiosa numa carga a mais, nas costas dos fiéis? Por isso, Pagola ainda conclui, não é suficiente defender a disciplina da igreja, se essa disciplina não ajuda, de fato, a viver com alegria e generosidade o evangelho. Não é suficiente defender a ordem e segurança do Estado, se esse Estado não oferece, de fato, segurança alguma aos mais fracos. E mais, por isso Jesus coloca a pessoa, não diante de uma lei religiosa, mas diante de um pai, cuja preocupação última não é que se cumpra a norma, e sim que se busque o bem de todo ser humano. A vida acima da lei. Um beijo no seu coração.